Seja bem-vindo a esse vídeo. Ele tem três partes. Na primeira, falaremos sobre a empresa. Na segunda, sobre os produtos. E na terceira, sobre a oportunidade de negócios. A Polishop é a maior empresa multicanal do mundo. E isso significa que ela vende em seis canais diferentes. Sendo eles televisão, catálogos, internet, call center, lojas físicas e esse canal que a gente vai falar hoje, onde pessoas físicas como eu, como você, têm a possibilidade de se associar à Polishop. A Polishop é 100% brasileira, portanto, ela precifica e direciona os seus produtos conforme a cultura, conforme a necessidade do brasileiro. Tão brasileira que o fundador e presidente chama João. É o João Apolinário. Um bilionário visionário que vê que o futuro do varejo é atender o cliente onde ele estiver. A história dela começa em 99, com uma parceria do João com o Emerson Fittipaldi. O Emerson queria trazer para o Brasil um produto que chamava 7 Day Diet, uma dieta de sete dias que precisava ser explicado para o consumidor final. O Emerson procurou um empresário que estivesse interessado em desenvolver esse modelo de negócios. Achou o João e, junto, eles fundaram a Polishop. Em 2000, foi o primeiro varejista a ter vendas online. Em 2006, um grande marco para a empresa, as parcerias com as grandes marcas. Então, Arno, Valita, Philips, Conair, Electrolux. Começaram a perceber que estava funcionando esse modelo de negócio e quiseram se associar à Polishop. O João topou com três grandes condições. A primeira é que a Polishop só venderia produtos de extrema qualidade. A segunda é que os produtos tivessem características de inovações que facilitassem a nossa vida de alguma forma. E a terceira é que os produtos tinham que ser exclusivos da Polishop por pelo menos cinco anos. Em 2011, lançamento do canal Polishop.com.vc. Portanto, tem seis anos já com uma estrutura consolidada. Quando a gente se associa, a gente tem uma empresa mais do que completa. Tem um canal de televisão 24 horas anunciando os produtos. São mais de 140 horas em outros canais. Tanto TV aberta quanto TV fechada é o maior anunciante do Brasil. São três estúdios de TV em HD gravando esses infocomerciais. São mais de 200 lojas, mais de 3 mil funcionários, um call center 24 horas e uma completa estrutura de logística para atender a essa demanda. Além disso, ela já tem uma alta confiabilidade, porque é associada à BVD. Qualquer empresa que queira fazer esse modelo de negócio com pessoas físicas precisa ser associada à BVD, que é a associação que regula esse tipo de negócio. E também ela já é associada à WFDSA, que é a mesma associação, só que internacional. Porque esse projeto que hoje a gente pode fazer em todo o território nacional, a partir de 2020, a Polishop vai expandir global. A gente vai poder fazer esse projeto em qualquer lugar do mundo e para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Como é que funciona um negócio especificamente? Ele é direcionado para dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam de vendas e as pessoas que não gostam de vendas. Para quem gosta de venda, são duas maneiras que você pode ganhar com revenda. Para quem não gosta de venda, são oito maneiras que você pode ganhar com renda residual. E ainda três formas de você ser reconhecido com o crescimento do seu negócio. Ele funciona assim. Quando você cadastra, você vai definir um endereço virtual seu. Então, www.polishop.com.vc barra o seu nome e sobrenome, por exemplo. Com isso, você passa a ser dono de uma loja digital, que é o espelho da polishop.com.br. É igualzinha. Ela tem os mesmos produtos, ela tem os mesmos preços. Mas aqui a gente não se preocupa nem com estoque, nem com entregas, nem com cobranças, nem com pagamentos, nem com atendimento ao cliente. Isso tudo é a parte da Polishop. A nossa parte é compartilhar e indicar os produtos. E o site nada mais é a forma que a Polishop tem que saber que foi você que fez essa indicação e vai te bonificar por isso. Qual que é a primeira grande vantagem que a gente tem, tendo uma loja digital Polishop? Os descontos especiais de até 50% em todos os produtos. No mínimo 5, mas até 50% é o que você, como empreendedor, vai ter acesso na sua loja. Então, para quem quer trabalhar com revenda, isso dá a possibilidade de você comprar pela metade do preço, vender pelo dobro e ter 100% de lucro. Se você não utilizar o desconto, ainda tudo que for girado na sua loja, seja pelo site, seja pelo call center e a revista, desde que identificado o seu ID, você vai ter de 5% a 25% de bônus de venda direta. A Polishop tem um mix de mais de 1.200 produtos, mas alguns são campeões de vendas, como é o caso da Air Fryer da Valita, a máquina de chope da Heineken, a máquina de pão, que tem cápsulas de pão de sabores diferentes, a cadeira de massagem, que simula gravidade zero, a máquina de sorvete, o robozinho que aspira a casa automaticamente, coisas para as mulheres, materiais de ginástica, é um mix completo. Mas o que o João pensou quando foi lançar esse sexto canal de vendas para pessoas físicas? Ele pensou que ele precisava de produtos de alta rotatividade, e por isso ele lançou uma marca de cosméticos chamada Be Emotion, comprou o concurso do Miss Brasil para promover a Be Emotion, hoje o Miss Brasil é da Polishop, e nessa linha você vai encontrar produtos de primeiras necessidades, como sabonetes, shampoos, condicionadores, creme para as mãos, desodorantes, uma linha completa de hidratantes para as mulheres, uma linha exclusiva completa para os homens com sabonete, desodorante, espuma de barbear e pós-barba, um creme dental exclusivo com cálcio nanoencapsulado, na mesma linha um antisséptico bucal e um spray bucal, uma linha de maquiagem com batom, base, delineador, demaquilante, esmalte, são 10 fragrâncias de perfumes masculinos e 10 fragrâncias de perfumes femininos, todos exclusivos da Polishop. O Rox, que é o redutor de linhas de expressão e rugas que deixa seu rosto descansado, com a aparência mais jovem em segundos, por até 8 horas, proteção solar, fator 15, fator 30, sabonete líquidos e aromatizadores para casa. Desenvolveu uma linha também de bebidas funcionais, então o energético da Polishop não usa taurina, ele é a base de cafeína encapsulada, que vai liberando conforme seu corpo vai absorvendo, um antioxidante de açaí, gordura zero, e um detox usando a mesma nanotecnologia de vitamina C, que vai liberando conforme seu corpo vai absorvendo. Também lançou um shake nutricional à base de whey protein, salgadinhos de quinoa, ômega 3, termogênicos, e uma dieta exclusiva para 10 dias totalmente completa. Cálcio e magnésio mais vitamina K2, e a vitamina C com colágeno, para adultos e crianças a partir de 4 anos. Agora a Polishop também tem serviços, numa parceria com a Zurico Seguradora, tem um seguro residencial e um seguro de saúde, onde por um preço acessível você tem muitas vantagens. Produtos de limpeza, então esse é o Axel Clean, que vem concentrado em 1 litro, e diluído ele rende mais de 40 frascos de outros produtos. Ele é multiuso, desintegra óleos, graxas, gorduras, e o Eco Egg, que substitui o sabão em pó na máquina de lavar roupa. A vantagem dele é que ele lava mais de 720 vezes, então se você lavar roupa todo dia ele vai durar mais aí do que 2 anos só de sabão em pó, é uma economia muito considerável. Então vamos falar sobre esse produto. O Eco Egg ele custa 300 reais para todo mundo, mas para a gente empreendedor ele sai por 150. Então se você vender 1 Eco Egg por dia, no final do mês você vai ter 4.500 reais de lucro. Se você vender 2 Eco Eggs por dia, são 9.000 reais de lucro. E se você vender 3 Eco Eggs por dia, esse valor já vai para 13.500. Mas do mesmo jeito que a Polishop abre as filiais de lojas físicas, ela deixa a gente fazer exatamente a mesma coisa com as nossas lojas virtuais. E para cada produto que for vendido nessas lojas que você ajudou a abrir, direta ou indiretamente, você vai ganhar uma comissão proporcional. E nesse sentido, ela já desenvolveu um plano de carreira a ser seguida. Então todo mundo começa como empreendedor, o primeiro passo é se tornar elite, depois rubi, depois esmeralda, chegar a diamante, que é a metade do caminho da carreira da Polishop, é um título bem expressivo, algumas variações de diamante até chegar em Royal, Imperial e Crown. Então como é que funciona o plano de carreira na prática? Todo mundo começa com empreendedor, escolhe ser silver ou gold. E o primeiro passo é você se tornar elite. Você se torna elite com 3 filiais de lojas ligadas a você e 2.000 reais em giro na sua rede. Com pouco mais de giro, com 10.000 reais, você já é um elite plus e a média vai para 1.250 reais de bônus para receber todos os meses. O segundo passo é o rubi. Você se torna rubi quando você ajuda pelo menos 3 das suas filiais a se tornarem elites e 20.000 reais em giro na sua rede. Com um pouco mais de giro, com 50.000 reais, você já é um rubi plus e a média de um rubi plus é de 3.500 reais. Próximo passo é esmeralda. Você se torna esmeralda quando você ajuda pelo menos 3 linhas a se tornarem rubis, com 80.000 reais. E com 150.000 reais em giro na sua rede toda, você é um esmeralda plus. Média do esmeralda é 10.400 reais por mês. E o diamante, que é metade da carreira da Polishop, quando você ajuda pelo menos 3 linhas a se tornarem esmeraldas, com 240.000 reais em giro na sua rede, você se torna um diamante e passa a receber 26.400 reais de média por mês. A composição desses valores é feita por uma somatória de bonificações. E a primeira delas é o bônus Fast Start, que vai te pagar 220 reais para cada kit gold cadastrado, 90 reais para cada kit silver e 15 reais para cada kit bronze. O segundo é o bônus Cash Flow, que a partir de rubi você ganha uma comissão correspondente, variando conforme o seu pin até o diamante. A partir daí a gente começa a falar dos bônus de equipe. Então quando você começar a ter a sua equipe, você vai dividir ela em duas pernas, a perna da esquerda e a perna da direita. E para cada nova loja gold cadastrada, você vai somar 900 pontos. Todo mês a Polishop vai ver quantos pontos essas equipes estão fazendo e te bonificar pela menor perna. Então nesse exemplo aqui, a perna da esquerda fez 30 mil pontos, a perna da direita fez 25 mil pontos. No plano gold, ela vai te bonificar 20% desse valor em dinheiro. Então nesse exemplo, 20% de 25 mil pontos, estaria te bonificando 5 mil reais. A partir de Elite, você acessa a tabela Bônus Infinity. E essa é a tabela da renda residual do projeto, que ela é vitalícia, hereditária, deixa um legado para a sua família, para os seus filhos, onde a partir de Elite, você passa a receber 4% do total de vendas da sua primeira geração e segunda geração de lojas. E você vai alcançando novas gerações à medida que você vai evoluindo nos títulos. O que você precisa fazer se você quiser manter a sua loja ativa na Polishop? No Kit Silver, existe um giro de 300 reais por mês. E no Kit Gold, um giro de 600 reais. O que acontece se você não girar esse valor? Na verdade, não acontece nada. Nem para bom e nem para ruim. Nem para ruim, porque você não fica com uma dívida, você não fica com o seu nome sujo, esse valor não é acumulativo, você não vai perder o seu negócio. Mas nem para bom, porque você não fica elegível para receber os bônus que você tem direito. Então, como é possível facilmente fazer o giro dessa loja? Ou por substituição de consumo, ou seja, todo mundo já lava a roupa, já limpa a casa, já usa shampoo, condicionador, sabonete líquido. Você substitui esses produtos para os produtos da Polishop? Ou então, por indicação de produtos aos seus amigos, às pessoas que você conhece. E ainda mesmo com a própria revenda é possível efetuar esse giro. E aí a gente começa a falar dos bônus de reconhecimento. A Polishop acredita que os treinamentos de liderança têm que ser feitos em viagens. Então são quatro por ano, de graça e com direito acompanhante. Uma sempre para um destino nacional. Esse ano, a Ruby Trip vai para a Costa do Saúlip, na Bahia. A Esmeralda Trip vai para o Clube Média e Angra dos Reis. Todos os diamantes, e acima, vão para a Ponta Cana aproveitar os melhores resorts e os melhores cassinos. E os triplos diamantes ainda têm uma viagem para a África. Além disso, o empreendedor tem participação nos resultados. Então 4% de tudo que é faturado neste canal é dividido entre as esmeraldas. 6% é dividido entre os diamantes. 1% somente entre o Royal Imperial e Crown. E o Crown ainda tem 0,5% de bonificação sobre todo o faturamento. Para diamantes qualificados, em 12 meses, você ganha uma Mercedes-Benz zero quilômetro, 680 no seu nome. Não é sorteio, não é leasing, não é financiamento, é sua no seu nome e quitada. No pacote ainda vem incluído o Sistema Winner, que é um portal de conhecimento que tem mais de 100 vídeos educacionais, cada um com um assunto diferente relacionado ao seu negócio. Sala de conferência, onde diariamente às 15 horas e às 21 horas tem apresentação ao vivo do plano de negócios. Uma plataforma chamada Universidade Polishop, que de uma forma didática vai te ensinar sobre todos os produtos. Eventos presenciais, então toda semana no Tênis Clube Paulista tem a reunião dos empreendedores, onde você pode levar convidados, tem apresentação do plano, tem reconhecimento, tem depoimentos. Seminários mensais, onde um diamante ou acima compartilha as experiências e transmite conhecimentos de como que ele chegou lá. A cada seis meses, Convenção Nacional da Polishop, onde empreendedores de todo o Brasil se reúnem a lançamento de produtos, reconhecimentos e ainda muitas palestras. Então é uma parceria de sucesso, porque a Polishop já te dá a loja virtual toda pronta e um outro portal ainda que é o Escritório Virtual, onde você pode monitorar os seus números do negócio, o desempenho de todas as gerações de lojas, catálogos digitais, banners, cartões de visitas, manuais, material de treinamento, toda a comunicação com a Polishop e ainda os pedidos efeituados. O empreendedor ainda tem nas principais capitais um escritório à sua disposição, onde ele pode levar os convidados para apresentar o plano de negócios, fazer o cadastro e sair com o kit de lá e ainda comprar os produtos do canal com desconto. São quase 2 mil produtos com nota fiscal, os impostos já retidos na fonte, o depósito feito todo dia 15 na sua conta corrente, descontados o INSS e o ISS. Ela te dá toda a logística, todo o estoque, 3 mil funcionários, vídeos, call center e o nosso trabalho é compartilhar e indicar os produtos, compartilhar e indicar oportunidade de negócios. E para tanto, são três pacotes disponíveis, o Gold, o Silver e o Bronze. O Kit Gold vem com uma série de produtos para ajudar no conhecimento de um novo empreendedor, material de treinamento e catálogos. São 10 parcelas de R$ 220,00, onde você pode pagar em 10 vezes o cartão ou o valor à vista no boleto. O Kit Silver por 10 parcelas de R$ 100,00 e o Bronze 6 parcelas de R$ 50,00. Além do preço, as principais diferenças entre os kits são a quantidade de bonificações que você vai ter direito. Então o Kit Gold é o mais indicado e o mais completo para quem quer fazer esse negócio seriamente. Os próximos passos seriam entrar em contato com quem te convidou para assistir esse vídeo. Ele vai te ajudar a fazer o cadastro, a escolher o melhor kit e te direcionar para as fontes de informação para um início seguro e de obtenção de resultados rápido. Então a oportunidade de negócio com flexibilidade de horários e locais de trabalho vai te dar liberdade de escolha do que você quer fazer no seu dia, sem chefe, sem empregado e sem risco de prejuízo. Vai te dar tão sonhada liberdade financeira atrelada a uma qualidade de vida, uma aposentadoria garantida, ajudando a mudar a vida de milhares de pessoas, que é divertido, onde você vai conhecer pessoas incríveis e ainda fazer amigos.